E aí galera, gamer do bem do site meu PS4, tô bem ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza galera? Aqui quem fala no aberto e nesse vídeo eu tô aqui no Advanced Warfare, tô aqui nesse jogo que eu curto pra caramba, tô gostando muito desse code e vocês tão vendo ali que eu tô no Prestige 3 nível 25, mas nesse vídeo aqui, como você já virei pelo título, eu vou mostrar o modo clássico, né? Tem a gente, todo mundo sabe aí que tem a playlist clássico aqui, né? Que você pode simplesmente jogar o Advanced Warfare sem os poderes da Exxon Skeleton Suit, né? Eu não joguei ainda esse modo, acreditem, desde que eu comecei a jogar o Advanced Warfare eu não joguei ainda, então a gente vai testar aqui em vídeo, vamos ver como é que é jogar o AW sem os poderes da Exxon Skeleton, e também vamos ver se tem gente jogando, né? Porque talvez seja um pouco difícil de encontrar essa galerinha aqui, né? Eu acho que a minha classe tá tudo legal, tá, vamos lá procurar jogos clássicos, vamos no Matamata em equipe mesmo, vamos ver se a gente acha alguém, talvez demore, então eu acho que eu vou dar um corte aqui no vídeo e quando eu encontrar eu volto. Ok, galera, a gente já tá aqui, eu tinha deixado iniciar, né? Assim que eu falei, eu volto, ele começou uma partida no Mapa Horizon, só que aí bugou a partida, voltou pro Lobby e começou no Horizon de novo, tá? Então bora lá, Mapa Horizon, Matamata em equipe clássico, sem os poderes da Exxon Skeleton, vai ser muito estranho jogar isso aqui sem os poderes da Exxon Skeleton, cara. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso. Eu vou jogar de... Vamos de AK-12. Deixa eu mutar o pessoal. Pra que não fique saindo a voz aqui no vídeo. Beleza. Vamos ver como é que... Cara, vai ser bizarro isso aqui. Eu tô muito acostumado a jogar com Exxon Skeleton, cara. Aí, começamos. Ah, nada de Double Jump. A galera tudo pulando também, procurando Double Jump. Nada de Dash, nossa senhora, cara. Vai ser muito bizarro isso aqui. Tá, onde tá? Ah, pelo menos os poderes aqui de correr, essas coisas a gente tem, né? Perdemos o controle. Ó, tem uma galerinha por aqui, ó. Oh! Peguei um Headshot ali porque eu tô precisando de Challenge de Headshot. Eu já ia dar dois dash aqui pra frente pra chegar um pouco mais rápido nessa porta. Nossa, não dá pra subir aqui, véi. Ai, meu Deus. Complicado, cara. Cadê? Cadê o pessoal? Oh! Ah, o bom é que eu não preciso me preocupar com os lugares altos, né? Essa é a coisa boa. Ah, não. Tem um cara ali. Não! Eu tava recarregando, filho da mãe. Assim, eu não preciso mais me preocupar com esses lugares altos que sempre tem alguém, sabe? Porque não vai ter ninguém ali. Eu só preciso ficar olhando pra frente. Então, o gameplay muda muito, cara. Opa! Ai, o cara tava escondidinho ali. Consegui pegar. Ó. Vamos ver. Ele vai vir pra quê? Ah, não! Como eu não matei esse cara, velho? Ah, ele tá de bal, claro. A bal tá aqui tendo uma fada muito rápido, cara. Ela tá muito boa. Eu sei que vai sair um patch já, né? Provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já saiu. Hã? É um inimigo? What the fuck? Tá. Mas... Enquanto eu estou jogando nesse momento, não tem patch algum. E vai vir um cara ali. Eu tô procurando os dashes, cara. O tempo todo eu fico querendo dar os dashes aqui pra correr mais rápido. Pra chegar logo num lugar. Meu time tá perdendo. Ah, olha isso, cara. O cara tá de bal. Não, tá de KF-5. Nossa senhora. Vamos deitar a vim por aqui por cima agora. Pra pegar uma galerinha daqui. Ó. Ó, aqui. Ah, assistência. Fala sério. Não. Tentei dar o dash agora. Tentei dar o dash agora. Beleza. Tentar vir por aqui. Ó, não preciso me preocupar. Ah, se bem que preciso sim. Se os caras deram a volta por ali por cima. Ó, vamos vir por aqui agora. Tentar rodear nos caras. Nossa, eu tô sem. Ó, os caras estão tudo aqui embaixo. Mano, é muito estranho, cara. Que sensação horrível. Ali, ó. Eu sabia que ele ia sair ali por causa do minimapa. Esse minimapa aí, ele mostra a altura do player, né? Opa. Aê, mais um headshot pra gente. Soltar um vant pro meu time. Tem três companheiros meus aqui. Tem um cara ali em cima. Soltar um. Ah, não. Não. Ah, matei. Opa. Ai, 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 ai. Tem inimigo atrás. Três kills eu pego o... Warbird, mas eu acho que eu não vou conseguir pegar. Ah! Ah, sabia que eu não ia conseguir pegar, cara. Que merda. O cara tá de pau. Queima a roupa. Vocês viram, né? Acertei todos os tiros nele, velho. Tá. Acho que o centro aqui é onde tá tendo mais... Tiroteio. Ó. Ah. Bau de novo, cara. Por quê? Por que vocês usam muita bau? Para de usar a bau. Vamos vir. Não dá pra subir aqui. Eu tô quase pegando o Diamond aqui na... Na AK. Por isso que eu tô jogando bastante com ela. Quero pegar os headshots. E se eu não me engano, faltam uns 4 challenges só de headshot pra eu... Ah, pra eu concluir. E vocês podem ver, né? Só tem cara de bau, cara. É impressionante. Oh, yeah. Eu tenho você, madaf**a. Yeah. Tive sorte agora. Porque a AK-12 não é muito boa no hipfire, não, velho. Deixa eu soltar uma granada lá. Porque sempre... Ai, tem um sentry gun ali. Eu tentei dar o dash pra fugir agora de novo, velho. Sério, eu tô imaginando o próximo COD... Sem... Sem os dashs. Oh. Acho que não daria muito certo, cara. Deixa eu soltar o Vant aqui logo pra ver onde estão os caras. Ó, tem uma sentry gun ali. Meu time vai perder, mas... Pelo menos eu acho que eu tô com frag bom. Nossa, olha isso, cara. Essa sentry gun... Ah, fala sério. Eu morri por causa da sentry gun, mano. Ela tirou metade da minha vida. Eu tô 15 barra 8. Não tô nem tão bem, nem tão mal. Ó, tem um cara ali, ó. Que isso? Isso, vem. Esse Vant que vê através da parede é uma maravilha. Olha isso. Coisa linda. Tem um cara ali. Olha lá. Ele pinta os inimigos, cara. É muito bom. Deixa o cara ver aqui, hein. Aê. Tive sorte agora. Deixa eu vir por aqui. Ah, meu time perdeu. Mas, galera. Basicamente é isso. Era só pra mostrar mesmo pra vocês o modo clássico aqui. Posso falar pra vocês. Fui 17 barra 8. Foi até bem, cara. Mas olha o meu time, né. 19 barra 19, 14 barra... Deixa eu te falar. Bom. Mas pra falar pra vocês que é bem estranho. Bem estranho mesmo. Eu já me acostumei com o estilo de código com os dashes. Com os double jams. Double jams. Com os double jams. Então vai ser bem complicado aí. Se o... O código da Triarch não tiver. E se os próximos códigos não tiver. Mas é como eu falei, né. A Sledgehammer vendeu aí esse código como a new era. Era, sei lá. Não a nova era. Então acredito que vão ter... Os próximos códigos vão ter aí. O dash duplo, né. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos abrir esse Supply Drop aqui. Vamos ver o que é que vem. Ó. Elite, Elite. Elite, Elite. Ah, não veio nada de Elite. Veio uma ASM1. Profissional. Ah, vou vender essas duas aqui. Bom. É isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos aqui do Advenção da Féria, é só falar aqui nos comentários, tá. Ou algum outro modo que vocês queiram ver. Olha só. Tem lista de rank aqui. Partida por rank. Mata, mata, equipe. Não. De novo. Tem aqui... Momento, né. Que é um novo modo de jogo também. Tem... Zona de Conflito. Tem um monte de jogo... Modo de jogo aqui que eu ainda não trouxe pro canal. Se vocês quiserem eu posso trazer, beleza. Esse vídeo já tá um pouco longo, galera. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço e... Fui.